Ora bem, senhores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Boteco Voador. Como é que vocês estão? Espero que esteja todos muito bem, porque hoje estou trazendo aqui uma dica para vocês. Mais uma dica, na verdade, né? E essa dica aqui é de um treinamento. Todo mundo que passa pelo Aerocube, na sua época de Aerocube, com certeza fez esse treinamento, que é um treinamento importantíssimo, cara, para você conseguir fazer as curvas aí, diria, mais coordenadas, podemos dizer assim, tá entendendo? Por quê? Esse treinamento, ele se chama S sobre estradas, tá? E depois tem uma variante que é 8 sobre marco e 8 sobre marcos, que eu vou fazer no próximo vídeo. Esse S sobre estradas, né, a gente vai estar fazendo o quê? Tem uma estrada, uma estrada, tá? Imagine uma estrada. E nessa estrada, a gente vai fazer um S por sobre a estrada. De forma que, toda vez que eu cruzar a estrada de um lado para o outro, eu tenho que passar nivelado, nivelado, as asas niveladas, alinhadas com a estrada, a aeronave nivelada, com o Climb zerado. Aqui, no caso, nós vamos a 4 mil pés, então, 4 mil pés, Climb zerado, 70 nós, Turn Coordination com a bolinha no meio, tá? A gente passou a estrada, nivelado, vai iniciar a curva. Quando iniciar a curva, a gente tem que continuar mantendo 70 nós, no Turn Coordination, a bolinha no meio, manter o Climb zerado e 4 mil pés. O que você vai precisar para estar trabalhando isso, cara? É o que eu vou falar para vocês logo após a vinheta e logo após você deixar seu like, se inscrever, ativar as notificações do sininho para não perder os próximos vídeos e as próximas lives enquanto o Jimmy coloca a vinheta. Let's go, Jimmy! Clique, se inscreva, ativa o sininho e vamos nessa! Sim, senhor, guys! Estamos aqui em Piracicaba, Serra Delta, Papá, Whisky, mais ou menos 140 km de São Paulo, acho eu. Vou decolar, vou decolar aqui, certo? E aí a gente vai ali para Luiz de Queiroz. Para Luiz de Queiroz. Jimmy, pode até colocar na tela aí, cara. Coloca aí, NMFDs, pode colocar o Little Neve Map na tela? Beleza, o Little Neve Map vai traçar, eu configurei ele para traçar o nosso track. Traçar o nosso track aí, para a gente ver como é que está ficando o nosso treinamento aí. Está ficando legalzinho ou não? Não é uma manobra fácil, mas com treinamento se consegue, certo? O track está solto, vamos lá, a mistura está rica, o trim está setado, o land light está on, o strobo light está on, o transponder está ok, está transmitindo, só que é 2000. 2000, ok, 1228 aqui na frequência. A gente está na Watt sim. Então, 1228, beleza, está ativa. Então vamos lá. Pescava, o Papa Romeo é o Mecafalima, linha 35 e inicia a decolagem. Ok, mínimos. Break release. Airspeed Alive. A gente está com o vento de esquerda de dois nós. 60, 65, take off, 70 nós. Pescava, Papa Romeo é o Mecafalima, decolado 35, mantendo o eixo e vai formar Livrando. 100 pés. Vencemos 200 pés. Redução. 300 pés. 400 pés, after take off checklist, flap recolhido, land lights off. 500 pés, vamos livrar. Pela direita. Pescava, o Papa Romeo é o Mecafalima, Livrando antes de decolagem da 35, curva à direita, vai manter o circuito de tráfego. Vamos acelerar a subida aqui. Aumentar que tem inércia. Sempre mantendo 79 ali. 90. É, quase 90. Continua a subida, continua a subida. Continua firme e forte. Já vou até proceder a subida para 4.000 antes de chegar no Luiz de Queiroz, que fica ali do outro lado. Ó, tem um Daniel voando ali, ó. Pescava, Papa Romeo é o Mecafalima e ingressa do vento 35 sem tensão de bolso. Ok. Altitude de tráfego. Vamos encaixar no perfil aqui. Pescava está bem ali do lado, nós estamos na perna do vento da 35. Nós vamos passar para o outro lado. Então, deixa eu chegar mais próximo lá da rodovia. O treque está rodando ali? Tá, está rodando. Segurar aqui, tentar... Segurar não, vamos subir, vamos subir para 4.000. Vamos já subir para 4.000 antes de chegar no Luiz de Queiroz. Acho que não vai dar tempo, a gente vai acabar chegando antes. Então, vamos lá. Justei na mistura aqui também, que a gente já cruzou os 3.000. Vamos lá. A Luiz de Queiroz é essa rodovia que está bem aqui, ó. Vai passar por baixo da gente aqui, ó. Já vou mostrar para vocês. 3.600. Estamos cruzando ela, não estamos no perfil, então não vou considerar ainda o início do nosso treinamento, certo? Vou fazer uma curva aqui para eu ficar já alinhado com ela, já. Para aproveitar aqui, ó. Vamos começar com curva pela esquerda, cara. Para a esquerda, a rodovia está ali. Tá, beleza. Então, aqui, ó. A configuração é exatamente essa aqui, ó. Pause. Configuração... Ali está até com um pouquinho mais de velocidade, mas é o seguinte. Vou mostrar para vocês o que... Onde vocês vão ter que ficar de olho? Eu vou deixar o nosso bug aqui na proa só para atitude de referência, mas não quer dizer nada, tá? Esse aqui não é um dos instrumentos primordiais que a gente vai ter que estar olhando. Primordiais, né? Nós vamos ter que estar olhando. Aqui é o seguinte, cara. Nós vamos ter que estar olhando aqui, ó. Velocidade, vai ter que manter aqui 70 nós, tá vendo? Aqui é 80, aqui é 60. Nós vamos ter que entrar, manter aqui 70 nós. Com a bolinha do turn and coordination, nosso coordenador de curva, vai ter que estar no meio. Então, nós vamos trabalhar bem aqui com o pedal, certo? A bolinha tem que estar no meio. 4 mil pés com o Clive zerado. Aqui está até tudo desconfigurado, na verdade, né? A gente vai ter que reconfigurar antes de chegar lá na... Lá na... Lá na luz de Queiroz de novo. Nós vamos entrar curva para a esquerda. Entrando com curva para a esquerda, já vamos aqui trabalhar o quê? Vamos trabalhar potência, certo? Vamos trabalhar nossa potência, vamos trabalhar com o pedal, né? Se precisar, vamos também utilizar o trim, mas também não é lá muito necessário. Se a aeronave ficar muito pesada, pesada no sentido de você ter que ficar segurando muito aqui, entendeu? Vai ficar segurando muito ela aqui. Ela, de repente, ficar pesada, você ficar puxando muito, punhetando ela aqui. Você pode vir aqui e dar uma ajustada no trim, tá? Mas vamos tentar evitar utilizar o trim. Não utilizar muito, mas se necessário, vamos utilizar. E aí a ideia é a gente passar pela estrada, a 70 nós. Torna Condenation zerado. 4 mil pés e o nosso Clive zerado. Quando fizer a curva, a gente vai entrar com curva para a esquerda. Tem que já entrar nesse perfil. Quando fizer a curva, voltando para a estrada, que vai ser a curva para a direita, a gente tem que também manter o mesmo perfil. 70 nós. Nosso turn aqui vai ter que manter 70 nós. Torna Condenation com a bolinha no meio. Isso tudo em curva. 4 mil pés com o Clive zerado. Então a gente vai ter que ficar com o olho de águia aqui, cara. Vai ter que ficar assim, ó. Tipo, cobra cai. Sabe? Daniel-san, o Samurai Kid. Só aqui, ó. O tempo todo. O tempo todo. E olhando lá embaixo, a estrada. Nossa referência é a estrada. A gente tem que ficar o tempo todo olhando para ela lá embaixo. Para passar com as asas niveladas. Até um detalhe importante aqui, que eu já vou até falar para vocês. Por que isso, cara? Porque quando você faz a curva, está aqui meu aviãozinho. Você vem vindo com o seu aviãozinho aqui, ó. Certo? Quando você faz a curva, o que que tende a acontecer? Você vai virar a aeronave para iniciar a curva. O correto é o que? Você vira aqui. Você vem vindo aqui, né? Virou a aeronave e faz a curva. Esse é o correto. Só que o que geralmente acontece quando a gente não está atento... Durante a curva, para evitar a aeronave derrapar para dentro da curva e acabar descendo. A gente não está com os comandos coordenados. E quando eu falo comando para além também é a potência. Porque sempre que você vai entrar em curva, você tem que dar um pouco mais de potência. Você tem que... O que que vai acontecer? Você está vindo aqui, ó. Quando você virar, você vai tender a cair para dentro da curva. Você vai fazer a curva? Você vai fazer a curva. Só que você vai fazer a curva assim, ó. Indecida. E não é isso que a gente quer. A gente quer fazer uma curva nivelada. E quando passar por sobre a estrada, com as asas niveladas, no mesmo perfil que a gente fez a curva. 70 nós. A turno quando a gente deixa a bolinha no centro. 4 mil pés. E o nosso Clive zerado. Certo? Então vamos retomar aqui, ó. Retomar. Lembrando que a gente vai entrar com curva à esquerda, certo? Curva à esquerda porque a rodovia está ali, ó. Logo ali. Se vocês se ligarem, a rodovia é essa, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar manter mais próximo aqui, assim. Manter mais próximo. Porque aqui se deixar muito perto me atrapalha também, cara. Preciso deixar mais baixo aqui. Deixar mais baixo aqui. Não, filho. Vai ficar ruim para mim. Eu prefiro assim que eu gosto de ver o nariz da aeronave. Então vamos lá. Vamos soltar a pausa aqui. Vamos virar para lá. O tempo está muito rápido. A velocidade está muito rápida. Ó. Está vendo que a bolinha não está no centro? Tem que manter a bolinha no centro. Eu vou buscar aqui o 70 nós. Curva pela esquerda. Curva pela esquerda. O 70 nós. A aeronave está tendendo a descer. Tendendo a perder velocidade. Vou retomar aqui, ó. Ó. Está perdendo velocidade. Tem que manter quanto? 70, certo? Certo. Então. Vamos manter o 70. Vamos manter o 70. 4 mil pés. Não vamos deixar subir. Certo? A rodovia já está logo ali na nossa frente. Já estamos visual com a rodovia. A bolinha do turn está um pouquinho fora. Mas vamos dar um desconto. Vai. Nossa primeira tentativa. Tirei um pouco da potência aqui. Para não ficar brigando. Alinhei os pedais. Vamos cruzar. Cruzar. Ah. É mais. Deixa eu ir mais para cá. Para ficar com a asa certinha, cara. Está com a asa certinha. Beleza. Esse é o perfil, cara. Agora a gente tem que manter isso aqui. Mantenha isso aqui. Esperar. A aeronave vai cruzar. Acho que assim fica melhor a câmera, né? A aeronave vai cruzar. Está querendo ganhar velocidade. Estamos cruzando agora a rodovia. Nesse instante estamos cruzando a rodovia. O que a gente errou? Desceu o climb. Certo? Desceu o climb. Então vamos lá. Vamos retomar aqui de novo. Aproveita que deu um pouquinho mais de motor aqui. Volta para os 4 mil. O correto dessa manobra é você fazê-la seguida. Não dá essa pausa que eu estou dando agora. Só estou dando essa pausa para poder reconfigurar aqui. O 70 nós, o climb e tudo, entendeu? Vamos lá. Bolinha no centro. Climb zerado. De olho no instrumento. Dá mais potência para chegar ao 70. Se dá potência ele vai tender a querer subir. Então você dá uma trimada nele. Se você trimar ele vai tender a querer ganhar velocidade. Então você reduz um pouquinho a potência. Você fica nessa briga, cara. A estrada está ali, ó. Mais, 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 mais. Olha lá. 70 nós. 75 nós. Estamos cruzando, ó. Está bem, está bem, está bem. Poderíamos estar melhor. Mas está praticamente ali, ó. Climb zerado. 4.070 nós. Cruzamos. Já vamos entrar para a esquerda. Quando começar a curva para a esquerda, você vai sentir que a aeronave vai querer cair para dentro da curva. No caso aqui, a nossa esquerda. Lembrando que o vento está de 9 nós agora, cara. Contando aqui, ó. 70 nós. 4.000 pés. Um pouquinho mais de potência. O que acontece é que ele vai querer... Ele vai querer... Ele estava perdendo velocidade. O Climb está querendo descer. A rodovia já está bem aqui embaixo, cara. A rodovia já está bem aqui embaixo. Quando chegar na rodovia, nivela a asa. Chegou na rodovia. Não é quando chegar na rodovia. Quando for passar a rodovia. Um instante antes, tem que estar quase nivelada. Beleza? Cruzou? Cruzou. Vamos para a direita. Aqui eu estou, na verdade, até fazendo um S mais apertado, né? Você pode ir com mais folga para você treinar. Estica mais o S. Estica mais o S para você poder treinar. Está vendo aqui? A rodovia fez curva. Justamente na curva da rodovia. Bem na curva da rodovia que a gente vai finalizar aqui, cara. Acho que a gente até passou, né? Aqui não deu certo. Aqui não deu certo porque a gente fez aqui o S bem em cima da... Da curva da rodovia. Ela faz uma curva ali, ó. Não tem problema. O importante é a gente manter configurado o perfil aqui. Vamos lá. Vou virar aqui pela esquerda. Ó. Pedalzinho. Para a bolinha ficar no meio. Da potência que está perdendo velocidade. Tem que manter ali os 70 nós. Tem que manter 4 mil pés. Então puxa um pouquinho mais. Ó lá. Vai bater os 70 nós. Beleza. Fica esperto agora. Precisa subir um pouquinho mais. Puxa um pouquinho. Não precisa nem puxar no trim. Puxa um pouquinho. Já chegou nos 4 mil. Está mantendo 70. A bolinha está no meio. Estrada está chegando. Mais um instante para a gente cruzar a estrada. Reduziu. Reduziu. Segurou. Segurou. Reduziu. Reduziu. Segurou. Segurou. Estamos quase anivelados. Estamos quase anivelados. Vamos cruzar. Vamos cruzar. 4, 0. Bolinha. 70. Bateu. Hell yeah, boys. Hell yeah. É isso aí, cara. Agora vamos lá de novo. Cruzou a estrada. Já vamos virar aqui para a nossa direita. O mesmo esquema, cara. Está vendo que ele quis perder 50 pés ali na altitude? Puxa um pouquinho. Se você puxar um pouquinho, você vai acabar perdendo um pouco de velocidade. Você está sem potência. Você acabou perdendo um pouquinho. Tirou a potência. Você puxou. Aumentou a razão. Ok. Bateu os 4 mil. Zerou o climb. Continua a curva. A curva tem que ser contínua. Caralho. A estrada está bem embaixo aqui, cara. Eu estou apertando muito essa... Essa coordenação, cara. Está ficando muito apertada aqui. Vamos lá. O importante é a gente enquadrar no perfil. Estamos cruzando. Estamos cruzando. Agora... Ai, 30 pés ali a menos. Não tem problema. Vamos lá. Deixou deixar ele afastar um pouquinho mais? A gente está... Girando muito em cima, cara. Está ficando muito apertado. Vamos girar mais uma vez aqui pela nossa esquerda aqui, ó. Está vendo a velocidade? Querendo ganhar velocidade? Segura um pouquinho o nariz. Tinha um pouquinho a potência. Segura o nariz. Bateu 70. Ó, vamos lá. Pela esquerda agora. A estrada está aqui. Estamos no visual. Reduzo um pouquinho. Ó, está querendo descer. Da potência. Deixa zerado. Tira um pouquinho da potência. Deixa zerado. Deixa zerado. Dá um pouquinho mais de potência. Vamos bater em cima da estrada. Vamos bater em cima da estrada. Vamos bater em cima da estrada. Vamos bater zerado. Asa nivelada. Estrada está embaixo da gente aqui. Ah, está mais aqui, cara. Eu olhei a estradinha de chão ali, ó. Mas vamos lá. Vamos lá. Menino. Zera, menino. A gente não está... Ah, porque a estrada faz curva também, né, amigo? Aí fica difícil, né? Tem que ser uma estrada mais reta, Mario. Tem que ser uma estrada mais reta, cara. Mas está valendo. Está valendo. Vamos lá. Agora está no plano reto ali, ó. Vamos lá. Curvinha para a direita. Zero climb. Bolinha no centro. 70 nós. Vai indo. Vai indo. 70 nós. Não deixa descer. Não deixa ganhar velocidade. A estrada está chegando logo ali. Ó, o climb está subindo. Dá uma trimadinha nele. Dá uma trimadinha aqui para segurar no zero. Vamos bater de novo. Vamos bater de novo. Vamos bater de novo. Nos quatro... Ai, cara. Velocidade, velocidade. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Só segurar, só segurar. Só segurar. Só segurar que ele pega. Asa nivelada. Nivelada. 70 nós cruzados. Foi um pouquinho para frente, mas... Mas valeu, cara. Valeu essa, hein? Valeu essa. Vamos lá. Última, ó. Pela esquerda. Pela esquerda. Bolinha no centro. 70 nós. Climb zerado. 4 mil pés. 4 mil pés. Bolinha no centro. Climb zerado. Rodovia está ali. Lindo, cara. Lindo, lindo. Beautiful. Beautiful, guys. Olha o ventinho empurrando, ó. Está com o vento agora. Ele vai ficar de proa, cara. Quando a gente acabar o circuitinho aqui em cima da estrada, a gente vai estar com o vento de proa. Nossa, 70 nós. Beautiful, cara. Beautiful. Bolinha no centro. Pedal está lindo, cara. Pedal está lindo. Asa nivelada. Asa nivelada. 4 mil pés. Climb zerado. Vamos cruzar. Ainda não. Ainda não. Cruzando a partida agora. Hell yeah, boy. Hell yeah, boy. Show de bola, né, senhores? Meus amigos, é isso. Treinem bastante. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Fala aí nos comentários se você fez esse treinamento aí. O que você achou. Se você sentiu que teve resultado aí nas suas curvas, cara. Se ficou mais coordenada. Ficou mais bacana fazer as curvas aí na sua aeronave. Certo? Não se esqueça de se inscrever. Deixar seu like. Certo? Deixa aí. Ativa o sininho aí para não perder a notificação dos próximos vídeos. E das próximas lives. Nos vemos nos próximos vídeos, meus amigos. Forte abraço. Excelente semana para vocês. Tamo junto falando as... Tchau. Hell yeah, boy. Hell yeah, boy. Ih-ha.